Não, isso aí virou um memezinho, isso aí tipo, eu já usei no vídeo, o meu editor já usou esse esquema. Você já usou no vídeo e eu vi quando você usou o meu vídeo. E eu fiquei puto pra caralho. Caraca, cobrado ao vivo, velho. Não, eu fiquei puto pra caralho. Caralho, filho da puta, né cara? Usando o videozinho aí nem paga, não faz porra nenhuma, pô. Tá fácil, hein cara, tá fácil. Caralho, meu editor me colocou aí meus lençóis aqui. Eu fiz o negócio, eu preparei o negócio, o cara vai lá, pega, pô. Só pega pronto e foda-se, né? Mas era o meu canal isso daí. Depois eu peguei, criei o Felca. Por que você demorou pra... Por que você ficou meio pá de falar do Luguin, vocês são tretados? Não, não, a gente é amigo até hoje. Ah tá. Você não queria dar ibope pra ele, pô? Não, não, não. Caralho, o Muto é filho da puta, né cara? Não, é porque você perguntou pra ele qual o problema de... Não, 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 tipo assim, não, nenhum problema, só tipo assim, sei lá, expor, vai saber, sei lá. Eu não gosto de expor ninguém, cara. Ele já foi muito esforço, já. Não vai saber como a pessoa reage, eu não gosto de expor ninguém, eu gosto de ficar na minha. Ele tem um dos inventários mais caros do CS2 agora, né? Cara, ele fechou uma compra no CSGO agora, foi a maior compra, eu vi no Twitter dele, foi a maior compra da América... Não, foi a maior compra que fizeram em transação de jogo de toda a existência. Foi tipo um milhão de reais uma faquinha do CS2. Caraca. Mano do céu, você tá de sacanagem. Um milhão de reais e tipo assim, a maior transação... Ele comprou agora. Mano, o login, ele é insano, né, cara? 800k, tipo assim, 300k de dó, assim, tá ligado? Ele foi, mas ele foi um dos primeiros caras que começou a fazer conteúdo de skin, velho. Tipo, ele foi, ele foi, no começo... É, ele abraçou essa parada aí, cara, porque, pô, a parada faz sentido, né? Dar dinheiro, é uma parada que é movida, é movimentada por dinheiro. Por grana. Você faz o conteúdo, porque ele saiu do Minecraft, que dava muitas views, mas a gente sabe, no final das contas, o AdSense não é a maior receita do criador de conteúdo, assim. Ah, ele tinha um server também. Não, ele tinha server também de Minecraft, mas ele, ele realmente, ele migrou o conteúdo total, ele foi, tipo, saiu do Minecraft e começou o CS e... Luginho desde, cara, eu conheci ele desde criança, assim. Sério? Três anos de idade. Vocês estudaram junto? O quê? A vida inteira. E é na casa dele, conhece a mãe dele, conhece o pai dele, ele conhece minha mãe, conhece meu pai, tem foto de criança, tipo, revelada, eu com ele, assim. A gente é amigo desde a infância, cara, amigo de infância mesmo. E daí ele começou a ver no YouTube e daí quebrou uma barreira na minha mente. Porque eu falei, quando ele começou a crescer no YouTube, quebrou uma... Eu até falei pra ele, falei, cara, você é uma das minhas inspirações. Que da hora. Porque quebrou uma barreira de falar assim, cara, se ele conseguiu, se ele consegue ganhar dinheiro, se ele consegue fazer, porque a galera quer começar conteúdo, só que tem uma barreira na mente de falar, mano, isso aqui é impossível, isso aqui é pra uma pessoa que não é pra mim, é pra outra pessoa. Eu já não tinha essa barreira porque eu vi uma pessoa que é amigo de infância, crescendo, ganhando dinheiro, ficando famoso, sendo conhecido na rua, tá ligado? Daí eu já não tinha essa barreira mental de pensar, porra, é impossível fazer a parada, entendeu? Daí eu comecei... Ah, mas peraí, aí assim, todo mundo tem um amigo que é youtuber hoje em dia, né, cara? Será? É difícil, tem que ter o talento. Não, mas tem que ter o talento também, cara, esse negócio tipo... Ah não, sim. Né, cara? Tem que ter o talento, tem que ter o esforço, tem que produzir, tem que saber como faz. Porque você pegou e falou assim, pô, o Luguin conseguiu. Cara, eu bosta, eu consigo também, tá ligado? Eu não tô ouvindo sua voz, pô. Eu não tô ouvindo sua voz. Não tá ouvindo minha voz? Alô, produza. Você tomou muito orpecente, Felca? Cara, só essa cerveja macabra que você... Tá, a gente colocou alguma coisa diferente. Essa cerveja macabra, aí botaram um Bono de Cinderela aqui, pô. Aí a gente colocou alguma coisa diferente. Pô, quer me drogar, pô. Pô, mas Londrina também é um antro de youtuber, né, cara? Cara, Londrina... E é tudo meio panela, assim. Tudo meio panela. Então, cara, é uma dor inteira. A galera tudo começou junto, Educoff, Resende, o Luguin, o Wolf, tudo começou junto. Não, mas Renato Garcia... Não, daí é outra coisa. Mas o Londrina Real tem muita panela fechada que a galera começou, entendeu? Eu acho que são nichos, são bolhas ali, na verdade, né? É, mas a galera andava tudo junto, assim. Eu lembro uma vez, quando eu fui em 2016... É o Wolf, velho! Caramba, ele foi longe agora, hein? O Wolfão, velho. O Wolf tinha aquele... O Iferóis também. Ó, desliga, Felca. Pô, era coisa de você ir na balada ver todo mundo, o Iferóis, o Wolf, todo mundo ali, entendeu? Eu tava...